O que nós vamos fazer agora é o que nós vamos ver chamado plano inclinado. Nosso plano inclinado. Pessoal, se é um plano inclinado, eu tenho aqui, ficou feio, eu vou ter aqui uma situação horizontal, eu vou colocar algo inclinado aqui. Então quer dizer que forma, vou pôr aqui uma abertura teta. Tá, vamos colocar um objeto aqui. Coloquei um objeto, esse objeto, lógico que vai ter a força peso, pôr de outra cor, a força peso, que ela é vertical e voltada para baixo. Esse objeto está apoiado em uma superfície, então, perpendicular à superfície e voltado para cima, que é normal. Lógico, gente, que o movimento vai ser aqui, ó, na rampa, né? Então, se o movimento é na rampa, eu vou traçar aqui como meu eixo y e perpendicular a ele, eu vou traçar meu eixo quem? X. Então, tem meu eixo y e meu eixo qual? X. Então, fica claramente visível que a normal está em cima do eixo. E quem está fora do eixo? O peso. Se o peso está fora do eixo, eu vou ter que decompô-lo. Então, vai surgir uma força aqui no eixo x, que eu chamar de Px. Decompondo lá, vai surgir outra força no eixo y, que eu vou chamar de quem? Py. Então, já tem umas situações aqui a ser observado. Quais são essas situações? Que a normal é igual a Py. Normal é igual a Py. E que a força resultante, nesse caso, é igual a Px. Mas, antes de mais nada, eu preciso saber quem é normal, quem é Px e quem é Py. Então, vamos tirar aquele triângulo ali. Eu vou demonstrar ele aqui. Então, tem aqui um peso. Tem aqui quem? No horizontal. Um P quem? Lembrando que é 90 graus, né? E tem aqui um Py, que forma também 90 graus. Então, eu tenho dois triângulos. Gente, ao ter esses dois triângulos, eu posso pensar no meu primeiro triângulo por aqui. Então, vamos pensar nesse triângulo aqui. Que triângulo que é esse? 90 graus, que é meu ângulo de abertura. Então, esse teta meu aqui, esse teta é igual a esse teta aqui. Se esse é o teta, esse também é teta. Então, para esse ângulo eu tenho cateta oposto sobre hipotenusa. Isso quer dizer que, por conclusão, Px é igual o peso vezes o seno de teta. Esse é o nosso Px. E se eu olhar para aquele outro lá, triângulo, eu tenho cateto adjacente, que é cosseno, que é Py, sobre o peso. Está dividindo, passo para lá, o quê? Multiplicando. Que eu tenho que Py é igual o peso vezes o cosseno de teta. Então, no plano inclinado, eu já tenho uma situação. Então, se eu fosse colocar uma leitura de uma balança, como que seria a leitura dessa balança? A leitura da balança seria o próprio Py. Agora, vamos imaginar a ideia sem atrito. Eu não expliquei atrito, mas se for sem atrito. Se é sem atrito, se o movimento for para baixo, Movimento para baixo. Se o movimento for para baixo, a minha força resultante é igual a Px. E a força resultante é massa vezes aceleração, é igual a Px. O que é Px? É o peso vezes o seno de teta. Então, massa vezes aceleração, é igual a massa vezes a gravidade, vezes o seno de teta. Massa com massa eu posso cortar. Chega a conclusão que minha aceleração é igual a gravidade, vezes o seno de teta. Vamos fazer uma observação em relação a isso. A observação é a seguinte, só para a gente lembrar, eu tenho um ciclo trigonométrico que eu tenho aqui o cosseno e o seno. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um ângulo teta qualquer. Aumento este ângulo. Este ângulo foi para um teta qualquer. Olha aí. Se eu aumento o ângulo, eu tinha um cosseno e tinha um seno. Passei a ter agora um cosseno menor e um seno maior. Então, quanto maior o ângulo, maior o seno. Maior o seno, maior a aceleração. Então, quanto mais inclinada, a observação é essa. Qual a observação? Maior a inclinação, maior será a nossa aceleração. Maior será a nossa aceleração. Maior a inclinação, maior será a nossa aceleração. Isto aí é a ideia de plano inclinado. Está no primeiro momento. Está no primeiro momento. Tá no primeiro momento.